Não, cara, eu acho que não atrapalhou em nada, lógico que em alguns momentos eu senti um pouco mais de dor ali no momento, mas eu não me atrapalhei em nada na minha movimentação, em agilidade, movimentação perante a defesas e nos movimentos como goleiro, acho que a partir do momento que isso te limita nas situações de goleiro aí não dá pra jogar, não é pra jogar. Eu também já sou bem crescidinho pra entender que a partir do momento que você passa de um nível que te atrapalha no seu desempenho, você tem que ter consciência que tem o Anderson, tem outros goleiros que podem ajudar também nesse sentido assim, mas eu costumo falar pros caras que depois que você joga o futebol, me fala um jogador que joga, conversa com um jogador que não tem a dor, que é difícil, acho que vai ser raro você achar algum, e eu acho que a gente sabe o limite da dor até o limite da gente, mas não é uma coisa que possa me atrapalhar, a gente vai tratar bem, tentar melhorar pra que essa dor diminua em certos movimentos e a gente esteja 100% no jogo de quarta-feira. Você se vê apto pra esse jogo? Ah, eu joguei hoje, né? Não, não vejo problema nenhum. Lógico que, como eu falei, a gente tem uns dias pela frente ainda, amanhã o doutor deve, eu devo passar pelo doutor pra gente conversar, eu acho que não é uma coisa, o Cássio quer jogar, o Cássio vai jogar, o Cruzeiro é uma equipe organizada, tem um departamento sério organizado, departamento médico, pessoas muito competentes, tem uma fisioterapia muito legal, muito boa, que trabalhou muito bem nesse sentido, na situação que eu saí e na situação que eu evoluí dessa lesão aí, então é, trabalhar, mas vou fazer de tudo pra quarta-feira, tá numa condição muito boa pra poder estar à disposição do Diniz.